A vítima de 60 anos foi resgatada por volta das 9h30 da noite em uma mata em Trindade, depois de viver momentos de terror nas mãos dos sequestradores. Ela teve algumas unhas arrancadas por alicate e com um pedaço, um caco de telha, teve parte dos dedos ali cortados. Os suspeitos, um de 16 e outro de 33 anos, foram capturados pouco antes em Goiânia, com o mesmo carro usado no sequestro. E um rapaz de 18 anos foi preso em Aparecida de Goiânia. Ele teria alugado a conta bancária para receber o dinheiro do resgate. Temos três criminosos presos em menos de seis horas, outros dois já identificados e qualificados, e continuamos nas diligências para efetuar a prisão nas regiões de Trindade e Aparecida de Goiânia. Os criminosos atacaram a residência da idosa às duas horas da tarde desta quinta-feira, disfarçados com o uniforme de uma empresa de energia elétrica. A mulher, que é mãe de um empresário da capital, e o cofre da família foram levados pelos bandidos. Mais tarde, a vítima foi obrigada a gravar um vídeo fazendo um apelo à família. Suplicava os familiares, no caso do seu filho, ao marido, para que fizesse essa transferência, até para que ela não continuasse sofrendo os maus tratos. Importante ressaltar que a Polícia Militar tem um protocolo de atuação nesse tipo de ocorrência, que nós chamamos de crise. Então, imediatamente, o nosso negociador, que é um profissional habilitado para lidar com essas ocorrências, foi deslocado até a residência. Nós tomamos todos os cuidados, primeiramente, visando preservar a vida dessa senhora e salvá-la no tempo mais rápido possível, e logo depois aplicar a lei como foi feito com a prisão desses três criminosos. Tenho certeza que, com a integração com a Polícia Civil, nós chegaremos nos demais.